Olha só, if ou se uma determinada condição for verdadeira, then ou então, a gente continua aqui com uma instrução caso essa condição seja verdadeira, uma lista de códigos, etc. Se não, nós colocamos uma instrução se ela for falsa e depois a gente termina o nosso end if. Vamos aqui no modelinho para a gente poder entender. Olha só, colocamos uma primeira instrução. Se essa condição for verdadeira, ele vai seguir um bloco de instruções número 1 aqui. E se essa instrução for falsa, ela vai seguir um bloco de instruções número 2. E tudo isso para uma instrução final para a gente poder seguir com o nosso código, tá bem? Vamos agora aqui colocar a mão na massa para poder ver isso na prática como é que funciona. Vem comigo. O objetivo desse controle aqui é bem simples. Nós vamos inserir um valor de um resultado, de um faturamento de uma rede de supermercados. E a partir daí nós vamos comparar esse valor com uma meta. E nós vamos trabalhar com eles, com esses dois valores, exibindo esses resultados de forma com resultado positivo e com resultado negativo, tá bem? Nós vamos aqui em desenvolvedor, tá bem? Visual Basic. Vamos começar a trabalhar, tá certo? O nosso módulo aqui já criado. Vamos escrever aqui. Sub Meta Supermercado Ok, o end sub já foi criado. Pronto para trabalhar. Primeira coisa, dimensionar as nossas variáveis. As nossas que serão. Valor real As long Nós vamos dimensionar aqui também o valor da nossa meta As long também. Tá certo? Ok, variáveis declaradas, agora a gente vai partir para o código propriamente dito. Olha só, nossa primeira variável, ó, valor real. Nós vamos pedir para o usuário inserir esse valor aqui. Ele vai ser um input box. Qual foi o faturamento mensal? E comercial VB CRLF Concatenar Vamos agora aqui definir o valor da nossa meta. Nossa meta Ela vai ser igual A 100 mil reais. Tá certo? Confirindo aqui, tudo certinho. Beleza. Então colocamos aqui o nosso input box que vai perguntar para o nosso usuário. Qual que é o valor da meta aqui que a gente quer trabalhar? Beleza. Agora o valor da meta, nós vamos, temos duas formas aqui de poder trabalhar. Podemos já deixar setado o valor de uma meta, ou seja, escrever aqui dentro do nosso script qual o valor da meta que a gente quer comparar, ou podemos também colocar um input box para que o usuário insira o valor da meta. Nós vamos setar o valor de 100 mil, aqui é a nossa meta, tá certo gente? Olha só, o valor da meta vai ser igual a 100 mil. Beleza? Então nós temos aqui as nossas variáveis, né? Já foram colocados aqui os valores que elas vão ter, sendo que a primeira é o valor real, é co-inserido pelo usuário e a meta já foi pré-definida dentro do próprio controle, tá certo? Vou colocar aqui só para facilitar o nosso entendimento. Beleza gente, agora vamos começar aqui com o if de fato. Se o valor real for maior ou igual ao valor da meta, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o message box. Parabéns. Você atingiu a meta. Ou então, message box. Infelizmente, você não atingiu a meta. Ok gente? Vamos colocar aqui o nosso end if. E o nosso end sub aqui já está selecionado também. Ok gente, olha só. Temos aqui então a declaração das variáveis e colocamos uma condição aqui se essa meta foi atingida ou se a meta não foi atingida. Agora vamos aqui rodar a nossa macro para ver como que funcionou isso daqui na prática. Olha só. Rodamos. Qual foi o faturamento mensal? Sendo que aqui a nossa meta foi estipulada de 100 mil. Se a gente faturou mais de 100 mil, vamos colocar aqui 120 mil. Ele colocou parabéns, você atingiu a sua meta. Agora vamos para um outro ponto, onde nós não atingimos a meta. Olha só. Se minha meta aqui é de 100 mil, então colocamos aqui 80 mil. Infelizmente, você não atingiu a meta. Está vendo gente? Vamos executar aqui, só para vocês verem dentro do código como que ele funciona. Olha só. Colocando aqui para um lado e o controle aqui para o outro. Vamos executando parte por parte. Olha só. Ele vai ler. Já dimensionou aqui para a gente. Valor real. O input box. Ele vai perguntar qual que é o valor. Vamos colocar aqui no caso 120 mil. Ok? Olha só. Já colocamos o valor. Colocando o mouse aqui sobre a variável, ele já coloca aqui para a gente. O valor de 120 mil aqui já foi atribuído. E o valor da minha meta é de 100 mil. Continuando, olha só. E se o valor real, olha só. 120 mil for maior que o valor da meta, de 100 mil, ele vai tomar um campo aqui. Ele já seguiu. Message box, parabéns. Você atingiu a meta. E ele mandou o message box ali, tudo ok para mim. Tranquilo, gente? Reparem que ele já pulou aqui para o end if. Ou seja, essa segunda parte que ele trabalhou, que foi do infelizmente você não atingiu a meta, foi ignorado porque a condição foi aceita. Está vendo, gente? E aqui ele é end if, end sub. Vamos rodar o código separadamente, depurar o nosso código, agora colocando um valor que não vai ser atendido, tá bom? Olha só. O valor real, ele vai perguntar para a gente, vamos colocar aqui, 80 mil. Ok. E o valor da meta é de 100 mil. Se o valor real for maior ou igual ao valor da meta, então ele vai me dar o parabéns. Se não, ele já vai direto aqui para o else. Está vendo por quê? Porque essa condição não foi atendida, então o nosso resultado aqui é falso. Ele vai me dar o message box falando que infelizmente eu não atingi a meta nesse caso, tá bom? Até a próxima.